O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes campos Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Caminhos retos Ele me leva. Por amor ao teu nome. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque Deus está comigo. Um dia, ouvi uma voz. Disse que eu seria protegido. Contra qualquer um ou qualquer coisa que cruzar meu caminho. Não temerei mal. Então, eu doucei. Então, eu vou te dar. E assim... A CIDADE NO BRASIL